Esse procedimento de segurança é muito comum nos condomínios, né? O que rege a relação entre as pessoas é exatamente o respeito e o bom senso. Na medida que falta o respeito, na medida que não se utiliza do bom senso, infelizmente, crimes acabam sendo até mesmo cometidos, como o que aconteceu neste caso. E aí, no caso, doutor, o crime da agressão, né? Porque foi a agressão verbal e a agressão física, porque elas partiram pra cima dele. É, exatamente. Pelo menos ao que a imagem revela, dois crimes acabou sendo constatado. A chamada injúria real, que é aquela agressão à honra à pessoa mediante violência e a própria lesão corporal também. Esses dois crimes, além, é óbvio, daquelas senhoras estarem passíveis de responder por reparação de danos morais. É isso que eu ia perguntar. Quais os crimes que elas devem responder? Quando é claro que a gente sabe, né? Que tudo depende da avaliação da polícia, né? Qual que vai ser o andamento desse caso? Mas quais os crimes que elas podem responder só da gente avaliar essas imagens? A matéria revelou muito bem até que elas foram chamadas pra prestar declarações na delegacia. E os crimes que certamente elas responderão serão injúria, a injúria real, que é aquela injúria que ocorre mediante violência, a pena é até um ano de detenção. E também a lesão corporal. As imagens demonstram que houve uma agressão à integridade corporal do porteiro. Esse aspecto é o aspecto criminal. No ponto de vista cível, certamente estarão passíveis de uma ação indenizatória também. Com certeza. E aí, doutor, o que chama a atenção é que a gente tem visto acontecer isso com muita frequência, né? Há pouco tempo, chocou o país todo a imagem daquele motoboy que foi ofendido, né? Por um rapaz que, segundo a família, tem problemas mentais, que ofendeu. Houve a injúria racial naquele caso lá do motoboy também, que ele falava que o homem tinha inveja da cor dele, porque ele era branco e tudo mais. E também em São Paulo houve um outro caso de uma agressão contra um porteiro também, da mesma maneira. Só que aí foi um casal que agrediu o porteiro também. Esse aí que a gente tá vendo a imagem é o caso do motoboy. O que tem acontecido, hein, doutor? Assim, e esses casos, eles não podem ficar, essas pessoas não podem ficar impunes, né? Porque isso tem que acabar esse tipo de ofensa e esse tipo de agressão verbal contra as pessoas, contra um trabalhador. É, exatamente. É aquilo que foi dito. O respeito e o bom senso deve sempre prevalecer nas relações humanas. Conviver em condomínio não é fácil, né? Outras pessoas próximas, regras a serem cumpridas. Mas se a pessoa escolhe conviver em condomínio, morar num condomínio, é necessário que ela tenha o mínimo de bom senso no trato, no relacionamento com outras pessoas. Nós estamos vivendo num momento difícil, pandêmico, um momento em que todos estão, de certa forma, isolados, nervosos. E esse momento, ele exige muito mais sabedoria, né? Muito mais bom senso. Eu repito essa palavra porque é uma palavra que deve reger a conduta de todos nós. Ninguém defende um direito malferindo o outro ou violando o outro. Ainda que se justifique por um tratamento contrário, uma determinada ação por parte de quem quer que seja, necessário que essa ação respeite os seus limites. Sob pena de acontecer, como aconteceu em São Paulo e vem acontecendo, infelizmente, de forma recorrente, agressões, xingamentos. E isso leva, evidentemente, a inquéritos policiais, a responder a uma ação penal que é tormentosa e responder a uma ação cível, sendo passível, inclusive, de ressarcimento e de reparação.